O governo federal transferiu quase 84 milhões de reais do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Esse dinheiro seria usado para pessoas na pobreza ou extrema pobreza da região nordeste. A portaria de terça-feira foi publicada hoje no Diário Oficial. O Ministério da Economia autorizou a transferência de quase 84 milhões de reais para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, responsável pela propaganda do governo. O Ministério da Economia explicou que atendeu a um pedido da Presidência da República para o cumprimento de uma missão institucional com a realização de ações de comunicação e de campanhas publicitárias de caráter educativo. Para compensar o aumento dessas despesas, o governo decidiu que poderia cortar do Bolsa Família. Segundo o Ministério, sobrou dinheiro do programa porque muitos beneficiários optaram pelo auxílio emergencial de 600 reais que está sendo pago durante a pandemia de coronavírus. Mas a Folha de São Paulo de terça-feira mostrou que 433 mil famílias aptas a receber o benefício do Bolsa Família ainda aguardam liberação. Dados que o governo só informou porque o jornal recorreu à lei de acesso à informação. O Ministério da Cidadania não respondeu sobre a fila. Em nota, disse que a folha de pagamento do programa Bolsa Família no mês de abril foi custeada em 95% por recursos do auxílio emergencial. Os cortes no programa destinado às famílias pobres ou em extrema pobreza no Nordeste não são de agora. Nos últimos 12 meses, o número de famílias beneficiadas pelo programa no Nordeste foi reduzido em 90 mil e 500. O diretor da Transparência Brasil disse que é injustificável a transferência de dinheiro do programa para a SECOM. Tirar esse dinheiro agora vai prejudicar essas famílias agora e nos próximos meses quando o auxílio emergencial acabar. Para transferir esse dinheiro para a publicidade da SECOM, que não é do Ministério da Saúde, é injustificável, é absurdo, diante da necessidade humana de comer, de pagar suas contas, pagar seu aluguel, ter onde morar. O que é super importante nesse momento de crise econômica que o país está vivendo. O governo não tem que estar preocupado com política agora, em vender o governo Bolsonaro, falar das ações do governo. Sendo que a gente tem gente passando fome e gente morrendo. Sendo que a gente tem gente passando fome e 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 gente passando fome Obrigado.